Meu barrigão de cinco meses, isso, meu barrigão de cinco meses tá assim, ó. Oi, gente, tudo bem, amores? Tô de volta com mais um vídeo pra vocês sobre a minha gestação, meu diário de gestação. Pra quem não sabe, eu tô grávida, eu já estou no segundo trimestre e hoje eu venho falar um resumo de como tá sendo e vou falar do peso, porque eu já engordei bastante, o médico me colocou uma alimentação mais restrita, porque já tinha engordado a metade do que eu poderia engordar e vou falar um pouco de como tá o bebê e é isso aí, espero que vocês gostem, tá? É o relato do meu diário de gravidez. Hoje é dia 17 de abril, acabou de chegar a minha comida ali, então aproveitei que eu cheguei da rua. Pode desligar! E aí eu já vou fazer esse vídeo pra vocês. Bom, eu anotei aqui na minha agenda alguns tópicos, eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas o primeiro é o bebê. O bebê, eu estou de cinco meses, né, no segundo trimestre e eu sinto mexer bastante, eu já comecei a sentir as contrações de treinamento, né, e a barriga fica bem dura, mas não é com muita frequência que eu sinto, às vezes tem dia que eu nem sinto. Então tá bem normal, o bebê tá tudo normal, peso normal, tudo bonitinho, e o bebê tá bem. É pra ele tá medindo cerca de 12 centímetros. Eu fiz a última ultra semana passada, mas aquilo, aquele sintoma de ficar esquecido, eu ainda tô com ele muito forte, então eu não tô lembrando. Pra mim, eu acho que foi 35 centímetros que o doutor me falou que tava na ultra. Só que eu fui pesquisar aqui pra ver com cinco meses, 12 centímetros, eu não entendi. Então eu vou ver se eu deixo escrito aí pra vocês quantos centímetros que tá o bebê. Então o bebê tá bem. As emoções. Eu tô no melhor momento da gestação e, conforme os especialistas dizem, esse é o melhor momento mesmo em relação a vômito. Eu não tô tendo, eu não tive também, né, como eu falei pra vocês, eu acho que eu vomitei só uma vez. E eu acho que não teve a ver com a gestação. Então, graças a Deus, essa gestação eu não vomitei. Comparando com a outra gestação, eu vomitei até o quarto mês, muito, muito mesmo. Tudo que eu comia eu jogava pra fora. Graças a Deus eu não tive isso nessa. Ó, tô, ó Deus, maravilhoso. Essa tá sendo a melhor parte da gestação, eu tô bem tranquila. Eu só continuo esquecida, mas eu ainda não tô sentindo azia. Só às vezes, muito, muito às vezes. Eu não tô tomando nenhuma medicação, só o ferro que o doutor falou pra tomar. E tem alguns remédios que eu posso tomar, se eu tiver. É os mesmos remédios que eu já falei no relato do primeiro trimestre. Então, se você quiser saber, olha lá que eu falei todos os remédios. Eu fiz todos os exames de novo. O doutor passou todos os exames de novo, já fiz. Tudo não reagente, tudo negativo. Graças ao bom Deus, tá tudo bem. Comigo e com o bebê. Agora, é... Então, emoções tá ok. É, tá sendo o melhor momento. Os... O primeiro trimestre, ele é bem mais turbulento, mais preocupante, mais ansioso. Nesse trimestre, eu tô procurando ocupar minha mente, fazer coisas manuais, pra eu não pensar tanto. Tá? Agora, eu quero falar sobre o meu peso. Eu já tinha engordado 5 quilos. Nessa última... Nessa minha última consulta, o doutor me pesou, tava com 75 quilos. Ele falou, André, agora você vai fechar a boca, parar de comer bobagem. Eu tava comendo muita besteira mesmo, refrigerante todo dia. Então, foi trocado o refrigerante pelo TNT, quando eu tiver com vontade. Isso aqui é uma bebida que repõe os minerais, tá, gente? Tem vitamina C, potássio. E um pouco de carboidrato e sódio. Mas, ela é bem saudável. Ela repõe, é um suplemento alimentar líquido. É isotônico, né? Então, é muito bom. Então, quando eu tô com muita vontade, eu... Aqui em casa a gente compra refri, mas eu não tô tomando. E bastante água. Então, eu comecei a entrar nessa restrição. Parei de comer aquele pão de manhã. Eu comia muito pão com queijo na... Na chapa, eu parei. E pode comer. Agora eu vou. E a comida chegou e eu vou jantar. E aí, eu parei. Eu cortei pizza, que a gente comia muito. Hambúrguer. Então, agora eu tô comendo bem mais saudável. E cortei também o pão de manhã. Quando eu tô com muita vontade de comer pão, eu compro aquele pão redondinho. Que ele é desse tamanzinho, assim, redondinho. Ele chama pão... Pão de milho. E ele quase não tem fermento. Tem uma massa fininha. Então, quando eu tô com muita vontade de comer pão, eu como ele. Comendo bastante vegetal, eu diminui muito a porção do arroz. Não tô comendo arroz na janta, só. E bem menos quantidade. A quantidade que eu comia de arroz, eu coloco metade verdura, metade arroz. Bem pouquinho arroz, bem pouquinho arroz. E o equivalente a uma concha, só de arroz. E a outra metade carne. E bastante folhagem verde. Eu sempre como. Almoço e janta. Couve, alface, espinafre. Na salada. E rúcula. Quando não tem rúcula, é espinafre. Então, e aí eu coloco o limão e o sal na verdura, na salada e como. De manhã eu gosto de tomar um cafezinho preto, eu preciso. Senão eu não desperto. E comendo bem, troquei o refrigerante pelo TNT ou Gatorade, que é praticamente a mesma coisa. Só muda a marca. E deixei pra quando eu tô com mais vontade de comer, tipo, pizza. Aí eu peço uma porção de calabresa com batata frita. A gravidinha vai chutar o pé na jaca. Pedir uma batata frita e calabresa. Adoro, gente. Calabresa, assim, bem assimbolada. Calabresa, mas eu tirei mesmo mais a pizza. Porque a pizza é que é muito calórica, né? Muito mesmo. Então, desde o começo do ano que eu não tô comendo pizza. E o que mais da alimentação? Passei a comer super bem. Bastante verdura, salada e fruta, né, gente? Fruta em geral. E de manhã, depois que eu tomo o café, eu sempre tomo uma vitamina. Eu coloco um copo de leite, escolho ou uma banana, ou abacate, ou qualquer fruta que você tem em casa. Às vezes até maçã. Bato com uma colher de aveia e uma colher de granola. E um copo de leite. Eu sempre bato e tomo entre o almoço e o café da manhã. Então, de manhã eu faço essas duas refeições antes de almoçar. Eu como um pãozinho com café preto ou ovo com café preto. E aí, depois, eu tomo essa vitamina. Sempre na vitamina eu coloco a granola e também eu coloco a aveia. E eu percebi que em menos de uma semana comendo saudável, troquei o refrigerante pelo TNT. Esse é o principal, porque um copo de refrigerante é equivalente a 10 copos de açúcar. Uma coisa assim, um S5. E engorda muito. E o doce, eu também cortei. Eu sempre comia doce na sobremesa, né? Chocolate, aquele doce de Buriti que eu adoro, que eu tenho na geladeira. Eu sofro, mas eu não tô comendo de jeito nenhum. Mas é aquele doce de Buriti que ele quase não tem açúcar, que ele vem num tabletinho. É muito gostoso, gente. E eu gosto muito, muito. E eu tô me segurando, não tô comendo. E cortei também balinha, doce em geral, tá? E eu percebi que em menos de uma semana eu tava com 75 quilos, como eu falei pra vocês na última consulta. Com menos de uma semana eu consegui pular pra 72,5. 72,5 quilos. Por que que eu tive que diminuir e controlar, prestar atenção na minha alimentação? Porque o doutor falou que eu tenho 11 quilos pra engordar na gestação total. Se eu engordar mais do que isso, eu não consigo perder depois, né? Depois da gestação, no pós-parto. Então, eu não quero engordar mais que isso. Na verdade, eu quero ver se eu consigo engordar 9 quilos só. Porque quando eu engravidei, gente, eu acho que eu tava uns 2 ou era 3 quilos acima do meu peso. E então, é importante você prestar atenção. Que se você engordar demais na gestação, minha filha, depois você não volta, não. Não volta. Você só volta 10 quilos, 11 quilos. O que passar disso, você não consegue perder. Entendeu? Por meios naturais. Só se for por lipoaspiração e tudo mais. Isso eu não tenho coragem de fazer. Então, assim, eu comecei a prestar atenção na minha alimentação. Graças a Deus, eu consegui controlar o meu peso. Domingo, que é depois de amanhã, eu vou me pesar novamente. Hoje eu saí, esqueci de pesar. Era pra eu me ter pesado. Pra eu saber como que tava. Porque agora eu vou ficar sempre prestando atenção no peso. Porque, como eu falei, eu quero engordar só 9 quilos. Então, é isso. Alisar o cabelo. Não alisei o cabelo. Não vou alisar. Eu só vou alisar na 25ª semana de gestação. Porque foi quando o meu doutor me liberou. Antes disso, eu não vou fazer. Eu não tô fazendo em clientes, em ninguém. Eu parei total. A cabelereira tá fechada. Então, eu vou mostrar a barriga pra vocês e eu vou comer. Hoje é dia de chutar o pé na jaca, né? Hoje é... Feriado de antecedendo a Páscoa. Ó, a minha barriga de 5 meses é essa aqui. Ó. Dá pra ver, né? Tá bem grandinha. Eu sempre tive o estômago bem alto, mas ele já quase não tem diferença da barriga. Então, ó, a barriga tá enorme, né, gente? Fala sério. Minha barriga tá muito grande, pontuda. Magrinha, barriguda. Olha o tamanho da minha filhota. Depois que eu jantar, eu vou fazer um vídeo sobre peso. Sobre peso, não. Sobre nomes. Então, é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, se ainda for novo. Ativa o sino pra receber as notificações. Temos vídeos aqui de segunda a sexta-feira. Ativa o sino pra você receber os vídeos novos, tá bom? Um beijo grande no coração. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Isso é muito bom. Tchau. 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 Tchau, tchau.